Um mango ponte avalou Um calenço branco desbotado Pelego grande, lanudo e baixeiro E o surrado Com baixa, larga, gronqueira Homem com garra e talento Feição de índio judiado Campeiro de nascimento Num mormação de janeiro Ou num friozito de agosto O dia a dia é puxado Mas feito com muito gosto As ordens vêm do patrão E também do capataz Mas depois de alçar a perna Cada um sabe o que faz As ordens vêm do patrão E também do capataz Mas depois de alçar a perna Cada um sabe o que faz Laçando ou camperiando Gineteando o campo afora Revolendo um doce praça No churumim do da espora Nessa hora até parece Que a pátria chucra se expande E é num fundo de campo Que o rio grande É mais rio grande Laçando ou camperiando Gineteando e indo afora Revolendo um doce praça No churumim do da espora Nessa hora até parece Que a pátria chucra se expande E é num fundo de campo Que o rio grande É mais rio grande Que o rio grande A recorrida é com calma Não precisa de atropelo É touro berrando longe É cheio de soritelo Cavalo bom é um colosso É uma tranquilidade Campo afora e bem montado Um campeiro de autoridade Os cachorros sempre atentos Parceiro pronto pra luta A vida no campo é chucra E às vezes separa a bruta Mas pra quem vive no arreio E o perigo desconhece Sabe que a linda tem manha Que só um peão de estância conhece A só vem no arreio E o perigo desconhece Sabe que a linda tem manha Que só um peão de estância conhece 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 Parece que a pátria chucra se expande E é no fundo de campo Que o Rio Grande é mais Rio Grande Que o Rio Grande é mais Rio Grande Que o Rio Grande É mais Rio Grande É mais Rio Grande É mais Rio Grande É mais Rio Grande